Primeiro eu vou falar onde eu conheci Eu não levo muito a sério essa história do Bruno que tem uma pegada de ator, não, não levo Eu acho que não sei se é bom ou se é ruim Mas eu sei que foi graças a isso que eu tive muitos encontros Um deles foi, na verdade, um encontro não foi nem com a Mariana Primeiro foi com a mãe dela que tá aqui sentadinha ali atrás No vídeo dá pra mostrar, lá ó Coisa que aqui não dá pra fazer, que ela é tímida E ela disse pra mim Minha filha tem uma dor muito talentosa Ele mostrou a foto dela, eu falei, essa é essa menina? Alguém se garra assim na boca, não apensa, né? E falou assim, essa é minha filha, ela tem um dom maravilhoso Ela é uma grande atende Eu falei, opa, vamos colocar contato Queria ela ontem no sarau onde eu Mas ela disse, eu vou na rádio E aqui, né, com esse olhar todo de emoção E parece, né, te ver na foto daquela mulher Ó, a diva, né? Fala um pouco de você, quem é você Como surgiu esse dom E isso, é o seu momento com a gente Descabele-se Seja bem-vinda Mais um pouco É, mais um pouco Bom, eu sou a Mariana Carvalho, atriz Eu tenho 22 anos Eu faço teatro há 4 anos só Só que desde criança, 8 anos Eu já participava de agências Mas a vida me levou pra outros rumos Eu queria fazer vestibular Eu queria tentar ter uma pessoa normal Normal, é E a gente tenta fazer isso com a gente, né? A gente sempre quer fugir Mas eu acho que não dá Quando você tem um dom Quando você nasce pra aquilo Você pode fugir Você pode tentar fazer outras coisas Mas o seu caminho sempre vai te levar De volta E acho que foi isso que aconteceu Eu fugi por muito tempo Depois eu voltei Depois eu voltei E quando eu voltei Eu não ardei mais Então, de 4 anos pra cá Estou fazendo teatro Não digo que eu estou vivendo disso Porque vocês que são artes Sabem que é muito difícil Não, vocês Você também, mãe Nós que somos da arte Não, gente No Brasil Mas, né A gente sabe o quanto é difícil Mas todo dia é uma batalha E estamos aqui pra isso Pra levar E quando foi que você descobriu? Mãe, eu queria muito que você Botasse a cadeira aqui pra você falar Olha que fosse duas palavrinhas Como foi que você descobriu? Essa daqui no meio delas Como foi que você descobriu? Assim, quando a gente é criança A gente conhecia muita coisa, né Mariana? Verdade E você ainda é quase uma criança Brincadeirinha, entendeu? Ah, obrigada É Não, você é muito egenical Você é nova, entendeu? E quando foi que você olhou e falou assim Foi o que? Foi televisão? Foi cinema? Foi teatro? Quando você olhou e falou assim Eu acho que eu Eu acho que você é triste Quando foi que isso aconteceu? Então Quando eu era criança Minha mãe mesmo conta isso Só que ela tem vergonha Até o final acho que ela fala Eu gostava muito de fazer teatro em casa mesmo Eu não fazia ideia do que era teatro Já era uma descabelada, né? Eu não sabia que o que eu fazia era teatro Mas eu fazia lá Eu juntava a cadeira Fazia fantoche E falava Mãe, tem que assistir Pai Vocês tem que parar pra viver Eu sou reunina, né? Então tem esse negócio Me assiste Desde criança Falta Para o microfone, por favor Quando eu parei pra ver Que o que eu fazia já era teatro Foi depois de mais velha Quando eu procurei curso Eu falei Não, pera Vamos fazer isso de verdade Que ironia Que ironia Que ironia Que ironia Entendeu, né? Meu Deus do céu Eu só entendi Por que que eles matam Não tanto a se manifestar Porque eles sempre Ninguém com um toque Se tipo uma voz do além Vai demorando Oi, é Demorando, né? Depois de uns anos, então, né? Mais velha não Sem ofender Ninguém que é velho Você é o que? Eu, hein? Até porque as almas Estão novas, né? Então, é isso que importa A poesia renova O teatro renova O canto renova É, olha aqui Pute aqui o microfone Se você fala O que você falou, por favor Poeta não tem idade É, ainda bem com a blusa Do Gonzagão Mas enfim Vamos lá, Mariana É, esse dia tá aqui Muito bom Só pelo que eu estou observando vocês Mãe Posso perguntar uma coisa pra você? Olha, ninguém tá te vendo Ninguém tá te vendo Bota a boquinha Só encosta a boca Fecha os olhos Vamos lá Força na peruca Qual foi o momento Que você falou assim Minha filha tem um dom E até quando aconteceu Eu escutei Tem um momento Que você falou assim Ai, que palhaçada Ela é muito quieta A senhora que são do gente Eu tenho que fazer comida Eu tenho que lavar roupa Que vida que eu tenho Sabe? Criança é tudo igual E qual foi o momento Que você falou assim Opa Eu tenho uma Brincando, tá? Tenho uma global Eu tenho uma recorre Eu tenho alguma coisa Muito preciosa Nessa casa Eu tenho um dom Que precisa da minha atenção Como mãe Como foi que isso aconteceu? Ah, quando eu assisti Uma festa bacante E realmente Ela não disse Não, tô falando Não, calma aí Tô falando antes disso Mas não tô falando Eu tinha que usar Não, aí Não vimos Quando foi esse momento Ah, então Então você não tinha percepção disso? Não, tinha Mas não era assim Tão forte, né? Entendi E, ah Ela tinha percepção Nesse dia Ela confirmou Mãe, mãe, né? Eu tenho que dizer Pintar outra coisa Qual era o seu sonho Quando você era uma mulher? Ah, daqui a pouco Você me faz chorar Ah, meu Deus Olha, quem fez a gente chorar Foi a Gise Márcia Que está trancando nos papéis Brasil E eu Como é o seu sonho, menina? Ai, não sei Olha, tá chorando, meu Deus Eu não vou somar os comerciais Eu vou Mas você não é incrível Me ajuda com seu superpoder E a Lívia? Ela ser atriz? O meu? É Não, advogada Sério? Aham Gente Então é um sonho normal, né? Assim, normal que eu digo Não é normal Eu fiz direito Uns períodos Aí tranquei Aí achei que era o momento dela, né? Bacana É É mais É amor, né? Então, olha Eu acho que veio tudo certo Na hora da Natal Duas chorando Não dá, não Para de chorar É muito choro Não dá, gente É, gente Você tem um sonho Que é você Isso aqui ao vivo Não passa isso Gente Gente, porque é preciso ser mãe A gente fala hoje de violência Fala de pessoas abandonadas Hoje eu vi uma importância Quando chega Natal Se você joga os bichos fora Os gatos Os cachorros Uma importância em casa É um absurdo Ser mãe é muito mais Se não tá pronta Não seja, né? É Com certeza Porque você não permite Que o outro seja feliz Porque é doar-se Olha isso que você disse Mas eu sou uma insona Que eu me viste no Papai Noel Isso, no Papai Noel Não Eu tô me vestindo comigo Numa comunidade Cara, que lindo Eu me viste sexta agora Não é só com sua filha É um processo seu Eu trabalho em um craje Assistência social Ai, meu Deus Eu não vou Isso vai render Vai render Vai render Por favor, o microfone Mariana Eu acho que Nesse momento que ela falou De quando ela largou a faculdade Eu era novinha ainda Mas foi o momento Em que ela abriu mão dela Por mim Literalmente E isso acontece muito Até hoje em dia Tanto que Hoje ela tá aqui comigo No dia do teste Ela tava comigo Porque eu acho assim Eu acredito muito De mim Mas ela acredita muito Talvez muito mais Até Você acha que O apoio familiar Ele é fundamental Ou ele também faz parte Do processo nosso artístico Deveria ser fundamental Deveria, né? Porque as pessoas Às vezes elas pensam Que dar apoio Dar carinho É animar Ou é Tipo assim Como se você não fosse Ser um guerreiro Se você não tivesse amor Eu acho que isso Então é uma coisa Que é muito errada Das famílias Entendeu? Eu vou dizer Eu também não tive apoio E eu acho que minha família Só descobriu isso Faz dele fazer um ano Porque eles começaram A ver uma projeção Mas eu acho que eles ainda Não enxergaram Que eu ainda sou O mesmo menino Que tinha 15 anos Estranho, né? Naquela peça Que você viu a foto Eu não levava Aqui, ó Por favor O microfone É porque se vocês estão Lá na rádio Não conseguem ver, né? Tanto que naquela peça Que você viu a foto Que ela fez A última Com a pão vermelha Ela fez uma pomba gira Ela incorporou Literalmente falando Aí eu levava o leitinho Para o povo Eu fui a mãezona dele Estava com fome Eles estavam com fome Você não existe, né? Eu não percebendo Muito amor nesse coração Ah, eu gosto muito de ajudar Se eu puder Eu tiro a cena do salário De outras pessoas Se eu puder Quando eu puder Eu ajudo E eu quero ser E simplesmente eu não posso mais, né? A gente não tem como, né? Fazer tudo o que a gente quer Ainda mais com essa crise toda, né? Só não pode ter crise efetiva Porque já está bravo Já estou frio Não, já tive Já passou, chega Agora é aquele momento Onde eu quero que o nosso público Nesses 27 países O que você trouxe para a gente Em leitura dramatizada? Então, você tinha dito Você ia me dar uma poesia sua Para eu... Gente, eu juro que eu pensei Que você ia trazer Então tá bom Você quer se preparar Ou você... Como que é o seu processo? Você... Pegou ou vai? Como que é isso? Pode ser, eu acho Deixar me impactar Ah, é? Então eu posso falar o seguinte Olha só Já vou começar esse momento Onde a gente diz Essa poesia Do meu livro poético Um dia ou adeus Ela não está no programada Para entrar nesse livro Na verdade Eu até pensei Eu não ia trazer meu livro Eu falei Hoje eu não quero falar do meu livro E aí simplesmente Vai ser aquele momento Onde a gente vai dizer Por que a gente fez essa poesia? Eu queria nesse livro poético Que eu não tivesse nenhuma poesia Que falasse de perda E claro Hoje eu encontrei o livro De amor da minha vida Mas antes De eu fazer o livro poético Eu acho Dia 31 de agosto Não foi? Esse livro foi fechado Dia 4 de setembro É... Uma pessoa Foi meu primeiro Abrir Primeiro grande amor Que hoje é Agora é grande paixão É... Foi... Eu encontrei depois de quase Quase... Quase... E a pessoa disse Que ainda me amava Sem ciúmes No Brasil E... Naquele momento Eu percebi Que todo esse tempo Aquele amor Toda dentro de mim Quando eu toquei nessa pessoa Esse amor deixou de existir E inverteu esse papel Eu que fiquei 20 anos Pensando que eu amava uma pessoa Quando eu toquei Depois de 20 anos Eu não E a pessoa sim Então eu fiz essa poesia Foi a única que eu to falando Sobre perda no livro Então eu quis mostrar isso pra mim Já que você é a nossa atriz Você tentar sentir essa... Foi esse momento de dor De sentir que alguém me amava Que eu amava Depois eu me desencontrei E a pessoa continuou sentindo Tudo que eu sentia Então agora é o seu momento É uma invenção Exatamente Agora disse o lado da atriz Eu quero ver Estou empolgado Um dia Um adeus Todo amor que me cabe no peito Um dia foi teu Procurei por você Toda uma vida E te reencontrei Toquei seus lábios Como na primeira vez E fomos Cada toque Cada olhar Cada palavra Eternizados Eu tinha certeza Que antes não podia Mas algo se rompeu É como se hoje Tudo que você tem Pra me oferecer Não fosse bastante Não é por falta de amor É por falta de lealdade Talvez Esperei por tanto tempo Lágrimas escorriam A ponto de eu criar rios Você sentia isso longe Mas por anos Preferiu provar Pra si mesmo Que podia viver sem mim E assim o fez E agora? E do meu coração? Quem procurou Curar as feridas? É fácil ver que sinto amor E entrar como se fosse fácil De ter as dores Que me causou Desculpa Nesse momento Não posso permitir Que entre na minha vida Que queira minha mão Pra viver aquilo que passou Negou Pra mim o amor Nem tudo suporta Nem tudo resiste Um dia entenderá Que te amo tanto Que não posso Me fazer infeliz Ao te ter Como herança Do que ainda resisto Pra ti Somente a ti Um adeus Em longe Depois dessa Vamos aos nossos comerciais Pra tomar um copinho de água Gente, até logo Um beijo